I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight I've got a bottle of a bottle, you're the poison in the wine And I know I can't change Hi everyone, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje vai ser, eu vou comentar sobre assunto de intercâmbio Eu vou falar um pouco sobre vários temas, né, futuros vídeos Eu vou falar mais sobre o intercâmbio do programa, o que ele traz e tudo mais E no vídeo de hoje sobre o assunto de intercâmbio Eu vou trazer um pouco qual é o objetivo desse programa, entendeu? Qual que é o objetivo de eu ir fazer high school O intercâmbio que eu vou falar é do high school porque é o intercâmbio que eu tenho experiência Que faz muito sentido Então eu vou falar sobre, no vídeo de hoje vai ser só o objetivo desse programa, né O programa do high school, qual que é o objetivo dele, beleza? Então vamos sim O programa do high school, eu vou falar, né, dos Estados Unidos e tudo mais O que ele traz pra gente, né, que a gente que quer ir fazer intercâmbio Que a gente já foi, né, tem gente querendo fazer O que esse intercâmbio vai trazer pra você, pra sua vida Que você fala assim, nossa, valeu a pena, entendeu? O que esse programa deve trazer pra você? Então, uma das coisas que é, assim, fundamental, assim Que você vai pro intercâmbio e é de cara que você vai Independentemente do lugar que você vai Que você vai trazer pra você, que é o conhecimento Qualquer pessoa que vá fazer o intercâmbio do high school Outras coisas também, mas o meu foco é no high school No programa do high school É o conhecimento, gente Você vai querer muito conhecimento Adquirir muito conhecimento Você vai adquirir muito conhecimento Não importa se é conhecimento cultural, se é conhecimento de idioma Porque é só que vão vir as consequências, né? Então é aquele conhecimento que você vai agregando na sua vida, entendeu? Que você vai... Gente, eu não sei explicar, sabe? Você vai viver a experiência, entendeu? Você vai tá lá, você vai ter mais conhecimento das coisas Diferente do Brasil, entendeu? Aqui a gente tem uma cultura, lá vocês vão ter outro, não importa o país E que vem junto como consequência do conhecimento, né? Que vem o idioma, não importa qual país que você for fazer o intercâmbio de high school Você vai vir com o idioma, entendeu? Idioma É como consequência, gente Não tem o que falar do idioma, sabe? Você tá lá, você tá vivendo lá Você vai ter que falar a língua deles E não vai ter ninguém pra te ajudar, entendeu? Na sua língua, por exemplo, meu português Se bem que pode ter algum intercambista lá e tal Mas você e sua família vai ser, por exemplo, no meu caso, só inglês, entendeu? Vai ser só inglês Então você é forçado a falar aquela língua, entendeu? Então com certeza você vai voltar com o idioma, assim 100% desde quando você chegou lá, entendeu? O seu idioma vai tá show de bola E logo a cultura também, né? Que eu falei que é só você indo pro lugar que você vai saber a cultura Eu posso falar aqui, vocês vão conhecer um pouco da cultura americana Sim, é legal, mas você vive a experiência, gente Você, sabe, tá lá conversando, vendo a cultura deles É outra coisa, sabe? Você tá lá vivendo a experiência deles, com eles, entendeu? Então, assim, a cultura você vai levar pro resto da sua vida também, entendeu? É muito bonito E não somente a cultura que você vai Por exemplo, como eu fui pros Estados Unidos Não foi só a cultura que eu conheci lá Que eu vivia a cultura americana, sim Mas, por exemplo, vários amigos meus, gente Da China, de Taiwan, da Tailândia Gente, do mundo, do mundo A gente conhece a cultura, sabe? Mesmo você não estando lá vivendo Você vai trocar essa cultura, sabe? Que é uma coisa muito bacana E que, assim, eu amei, sabe? Eu conheço coisas da China, de Taiwan Que eu fiquei, tipo, sério Sabe? É muita coisa diferente da nossa cultura E da mesma forma que eu falei da cultura do Brasil Tanto pros americanos, tanto pros outros intercambistas Então, assim, é muito bacana a troca de cultura também, sabe? Do conhecimento Que, assim, é você vivendo também, sabe? Que você vai ver, tipo Nossa, aquilo que a Lohan falou, vamos supor É legal E realmente é verdade, né? Por exemplo, ah, sei lá O lixo do banheiro É diferente daqui Daqui, por exemplo, aqui, né? A gente não pode jogar o papel higiênico no vaso Lá, se você não jogar É meio um caso inteiro, entendeu? Então, é assim A cultura é muito diferente É muito diferente E essa troca é muito bacana, entendeu? Então, gente Esse é um dos objetivos do programa, entendeu? De você ir lá Fazer high school E desenvolver, assim, 100% A sua independência Os seus conhecimentos, sabe? Cada vez maiores Desenvolvimento no idioma Nas culturas Que você vai trocar cultura, sabe? Com o pessoal do mundo inteiro, gente Isso é muito bacana Então Esse é um dos principais objetivos, sabe? Do programa de high school Que eu vim trazer pra vocês E que vão vir mais vídeos Sobre o assunto de high school De intercâmbio, né? Na verdade E eu espero que vocês gostem Porque eu vou vir trazendo mais coisas Sobre isso E no vídeo de hoje Foi esse vídeo Então é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo Com todo mundo Deixe seu like Que ajuda bastante no meu canal É pra divulgar Com seus amigos Seus familiares E me sigam nas redes sociais E... É isso E se você tiver alguma sugestão de vídeo Coloca aqui nos comentários Aqui embaixo Tá bom? Então é isso No vídeo de hoje Galera Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau